Olá amigos, bem-vindos a mais uma transmissão. Noite de temperatura muito agradável, com tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Este estádio é o cenário perfeito para os jogadores desfilarem todo o seu futebol. E o jogo já começou. Tentou de cabeça! Por muito pouco. Mbappé até dominou bem, mas na sequência parece que ele não conseguiu manter o mesmo controle e acabou dando tudo errado mesmo. Messi, a metida de bola. Tem muito espaço. Messi! Bom corte, hein? Tava muito ligado no lance. Recebe Neymar! Boa bola! A batida! Mandou pelo alto. Não inventou. Mandou pra longe. Morata. Chutão pra frente. Está em boa posição. Neymar! Olha a batida. Outra batida. Atrava e salvou. Berna! Berna cruza. Alivia a pressão, pelo menos por enquanto. O Paris Saint-Germain. O time está vindo com tudo e com todos pra cima. O gol está ficando maduro. O goleirão mandou lá pra frente. E o time parte em contra-ataque. Partiu pela esquerda. Olha o drible. Vem a batida. É agora! Gol! Deixou o zagueiro na saudade. Um golaço. O cara saiu dançando pela defesa e entrou na área como quem entra no palco. Um gol de recital. E o time sai na frente. Um a zero. Já tem a vantagem. Pra ter a vitória definitiva, precisa fazer mais um. Neymar! Vem o passe! E ele chega pra fazer no corte. A intenção foi boa. Não caprichou no passe e errou. Dá pra dizer que ele teve azar, né? Teve visão de jogo, mas faltou acertar o passe. Passe pra frente. Bola enfiada entre a marcação. Tem espaço pra avançar. Vai daí! Foi uma boa finalização. Faltou pouquinho pra entrar. Faltou pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá pra perder esse gol, não. Ele viu uma boa opção na frente. Chocou! A chance foi legal. Ele até merece reconhecimento pelo esforço dele. Somente fazendo esse tipo de movimentação é que a equipe conseguiu criar alguma chance de gol. Danilo! Danilo! Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Fez o passe! Bola enfiada pelo meio da defesa. Ótima jogada na frente! Neymar! Neymar! Mais uma vez! Tentou um companheiro mais adiantado. E volta a bola pro goleiro. Mandou um balão lá pra frente. Este é Messi. Meteu ali por entre os adversários. Mbappé! Apareceu bem na hora. Mandou a bola pro ataque. Já tomaram a bola de novo. A metida de bola. Chegou em cima na hora certa. Hum! Se a bola tivesse passado, seria uma grande chance. O time foi muito previsível. Dá pra caprichar mais na criação. Pensar um pouco antes de executar. Se ficar toda hora telegrafando a jogada, não vai sair nada. Mas alguém sabe o que é telégrafo ainda? Mbappé! Tentou o passe! Belo passe! Dominou! É, a bola não vai chegar no companheiro, não. Rabiou! Lá vem Morata! Morata! Vem pela esquerda! A batida! Defendeu! O homem é uma parede! Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa! É agora! Preparou o canudo! Ele chegou por ali pra limpar o lance. Está pressionando, está criando boas oportunidades. O gol está bem próximo, está maduro, mas você sabe como é que é o futebol, né? Aquela coisa do quem não faz toma, quem não faz leva. Tudo aquilo que você já sabe, mas parece que esse time não está querendo aprender. Belo drible, enganou a marcação! Não há tempo para mais nada, terminada a primeira etapa. Jogar mais simples, mais objetivo, com mais velocidade, não necessariamente com mais pressa, dá pra mudar essa história pra equipe no segundo tempo. O Paris Saint-Germain não pode se desestabilizar. Ainda tem muito jogo, ou pelo menos metade do jogo pela frente. Dá pra virar essa partida. É, dessa vez a defesa levou a melhor. Mandou uma bola enfiada. Opa! Que beleza! Mbappé! Chocou! Foi uma boa chance, hein? Quase saiu o gol. Dessa vez não deu, mas é a típica jogada que ele sabe fazer e vai tentar de novo. De bala! Chegou no tempo certo! O goleiro manda pra frente! O Paris Saint-Germain quer segurar essa bola e trabalhar bem a posse dela. Não dá pra condenar, né? Quando você tá com a bola, o adversário só pode correr atrás dela. É bonito, é bonito de ver. É lindo, mas o time tem que ter jogador adequado pra jogar nesse estilo. E basicamente é trocar passes. Às vezes mais devagar, às vezes um pouquinho mais rápido. Procurando as aberturas e criar as brechas pra também criar oportunidades de gol. Arriscou o lançamento longo pra ninguém, pra ninguém. Boa bola! Olha só que grande arrancada! Que foguete! E é gol! Agora tá tudo igual de novo. A bola tava pedindo pra entrar. Ele foi lá e mandou pra dentro. Na cara do gol, sem nenhuma marcação, você acha que ele ia errar? Claro que não! A defesa tinha que estar mais atenta no lance. Não se pode bobear com um cara como ele. E num jogo disputado como esse, tem que aproveitar as chances. E eles aproveitaram e empataram. Fez o lançamento pra frente. O número de espectadores do sábado é 71.505. Se ele não se esticasse inteiro por ali, a coisa ia ficar feia. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. Mbappé. E o time consegue conter o avanço do adversário. Belo lance! De bala! Sobrou pra ele, na medida. Ele mandou a bola pra frente. Bela leitura de jogo. Lindo lance! Sai treblando todo mundo! O Chiesa é liso demais. Vai passando do jeito que dá. Tá faltando cobertura. A zaga tá bobeando. O cara faz o que bem entende com a defesa aniversária. Jogou lá pra frente, pra ver o que dá, né? O Bumba, meu boi! O time até que se sai bem na defesa. Mas do meio pra frente, desse jeito, não conseguem levar perigo ao adversário. Boa bola! Pode dar certo! Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante pra torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Fez o passe! Bateu! Ele não pensou duas vezes e entrou na frente. Tá aí um cara que ama o que faz. O zagueiro chegou pra afastar o perigo. Renate cruza. E ele chegou pra isolar. É lateral. Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte. A batida! Gol! O time não desistiu e conseguiu a virada. O jogo cresce! Do jeito que ele faz, parece até fácil. O goleiro até saiu bem, mas o cara foi melhor. Esse é o cara pra provar, Tesiri, que tem horas que só o grande jogador resolve. E ele resolveu. O time tá vindo com toda a pressa necessária, com toda a pressa do mundo, mas essa correria às vezes atrapalha. Bola enfiada pelo meio da defesa, ninguém segura, onde é que ele vai parar? Cortou com a pontinha da chuteira. Mbappé! E isso é que é jogar pelo time. Que reação rápida, que impressionante. Chegou a hora da substituição. Messi, no número 7. A sua classe. Gol! Inacreditável! Um gol contra! O treinador tem que chamar a atenção do time, mas depois de um gol contra como esse, é melhor nem falar nada, viu? Segue o jogo. Meu amigo, só há uma coisa a dizer. Que fase! Num jogo complicado como esse, você não pode dar essa pisada. O chute! Gol! Botou a bola na frente, arrancou e não desperdiçou. Pensou rápido, driblou rápido e fez um belo gol rápido como um raio. Tem mais é que comemorar por muito tempo agora, que não é toda hora que o raio cai no mesmo lugar. Buto pela equipe da Juventus de Turan. A diferença agora é só um gol. Com esse gol, o time voltou para o jogo. Agora é tocar a bola com paciência e inteligência, porque pode dar ainda. De Maria! Melhor que isso, impossível! O jogo não acabou ainda, a defesa tem que estar mais ligada. Deixou o marcador na saudade. Para mim, a falta foi bem clara. O cartão amarelo ficou até barato, hein? Poderia ter sido o vermelho. Esticou a bola para frente, mas não achou ninguém. Não tem muito tempo sobrando e quando sobra uma bola, é o que aconteceu. Nada. Retomaram a bola na hora. A metida de bola. Vai chegar nele sim, vai chegar. Vem a batida. Cara, que bola! O juiz olhou para o relógio e encerra a partida. Saíram atrás e ganharam de virada. Foi um grande jogo. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? O melhor de trabalhar com futebol é lembrar que depois de um jogo como esse, eles ainda pagam para a gente falar de uma partida tão boa como essa. Estão encerradas as transmissões desta noite. Mauro, muito obrigado por ter me ajudado aqui. Nos encontramos numa próxima oportunidade. Sempre um prazer, Milton. Até a próxima, amigos. E eu vou até o banheiro. Já volto. E eu vou até o banheiro.